Aaaaah, ahaaaaaah, aaaah... Aaaaaah, aaaah, aaaaaah... Ahahahah, aaaah, aaaah... AAAAAAH, aaaah... Ah, continua velho! Vou filmar! Não pode filmar! F F F F F F Me para, pelo amor de Deus, cara. Boa dia, olha essa. Pei, 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 pei! Pio, pei! Pio, pei! O que é isso? 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 O que é isso?